DJ Nando, Cirilo, Wilson, mascote, Parma, César, Reginaldo, Marquinhos, Marco, Ajamu, Regis, Júnior, Faria, Celo, Begralha, Leandro Neurose, Davi, Zulu, Eric J, Vand, Meio Quilo, Rico Flavor, DJ Paul, Aos parceiros, Nego, Tuquinha, Bordinho, Bufão, Sandrão, Agulha, SBA, Delay, BA, Black Life, Kimo, Celo X, Aê Pablo Tatu, A família XXL, Stefano, Marcão, Davison, Marcelo, Recado, Recado, Pregador, Lu, É Leão, Negra, Negra Le, Márcia, Cris, ele, Vanessa, meu amor, Willian, Meu pai é a Taliba Minha mãe Edith Minha filha Carol Ao Nuno Mendes pela oportunidade Black Black Blue Pichote Reflexão Axé Império Z.O Eric 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 Ed Jéssica Espejel Lu Nenê Nenê Phil Tata Amaral Patrícia Pena Pena Thiago da Guetta Hip Hop Hip Hop Minha área Franco da Rocha Parque Paulista Vila Zat Zona West Aí Gabriel Pensador Aninha Leninha Mônica Cadu Cadu Cris Mania Produções Fan Club Se liga aí Se liga aí Se liga aí New York City E aí Marquinhos Sacramento É nóis tio Clebão Rapp Rappenhood Negro House Quitão Macu Esteja com Deus Bonga Bonga Cal Marcos Kinder Cheleal Jário Jário de Oliveira Coelho Ciro Cruz Emerson Alexandre Anto 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 Tô Lan Lan Marquinhos Eber Paula Dona Raimunda Minha Sogra E aí Dona Tereza Tereza Carminho E aí Sabotagem Obrigado pela inspiração de cantar 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 E riscar E riscar Cacá Cacá Esteja com Deus Maestro do Canão Fabiano, Rose, Andressa, Nicolas É isso aí É isso aí Vou mandar um salve a todo mundo que não atrapalhou no nosso trampo aí ó Minha mãe Minha mãe Meu pai Fabrício Silvia Vitória Juninho Minha irmã Renata Fernando Larissa Cris Cláudio Vitor Caíque Minha tia Lídia Wagner Viviane Dona Tereza Seu João A Márcia Que não aguenta mais barulho em casa Ao Edson Milianos Ao DJ Alex Ao Elvis O Zum Daniel O Carlos E o Marcílio Ao Maicon Jairo Lagatixa Feijão Toda a família Toda a família do Quererê Cabeleireiros Ao Calixto Pezinho Thiago Gordinho Ao Super Mauriti Esse é o Som 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 Ao Grandmaster Duda DJ Luciano Sem 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 palavras hein Ao Kelson A Sheila Ao Dudu DJ Luque PXT A toda a família Zelma Tranças Vai 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 Pra Grupo Até O Último gole Dom Black Carlinhos Da Gráfica O Marcelinho Parece Ao Caís, ao Luiz Fernando, Adriana, ao Matheus, todas as quebradas, Pirituba, Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jardim Antártica, Jardim Peri, Vila Amália, Francisco Morato, ao Nuno Mendes e a todos da Pichainha aí, valeu! Prendiu, Zé, 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 Zé nós!